E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer uma coisa, mano. Hoje eu tô indo ver um carro em uma loja aqui da minha cidade. Vocês estão vendo aqui, ó, que, mano, tá fazendo uma falta imensa aqui o Audi R8, né, rapaziada? Tipo, ficou um buraco ali na garagem, ficou um vão ali, ó. Tipo, mano, como que faz falta o R8? Mas, né, não vamos ficar choramingando, algumas coisas se vão pra que outras melhores possam vir. E eu já tava tentando vender o R8 há um tempo, a gente conseguiu vender ele. E agora, mano, eu vou comprar um outro carro. Vai ter um outro carro aqui no canal pra gente gravar. E eu já meio que dei uns spoilers aí pra vocês, mostrei alguns carros, assim, que eu acho legal, carro, assim, que eu curto, carro que eu teria vontade de ter. E eu tô indo lá agora na loja de carro justamente por isso. E eu tô levando aqui junto comigo, mano, duas amigas minhas que serão minhas avaliadoras automobilísticas. Acho que vai ser essa palavra. E aí? Não sei se existe essa palavra. Existe, né? Automobilística? É. Avaliadora automobilística. Nossa, eu tô me sentindo muito importante, gente. É, então... Ajudar um Mike a escolher o carro dele. Vai me dar uma força aí, porque, vou te falar... Tá indeciso. Eu tô bem indeciso, assim, já tenho muita coisa em mente, né? Mas tô bem indeciso ainda. Qual que era a primeira marca que você falou que era a sua preferida? É, do outro vídeo lá? É. Ferrari, é. Eu só tenho medo disso, né? Ferrari, não sei. Não sei, sabe? Vamos ver se tem uma Ferrari lá? Será que tem? A gente pergunta o preço pra ver se dando o Uno e a XJ ali de entrada eu consigo comprar. É, acho que não. Entendeu? E a Camila também, aproveitando que ela tá aqui em Londrina com a gente, ela vai junto. Vou ajudar, hein? E vai dar uma força lá. Qual que é a marca que você tinha comentado primeiro, no último vídeo? Porsche. Porsche? Porsche. Já foi de cara, Porsche? Foi. Foi de cara, Porsche? Aham. Então a gente vai ver lá. Eu acho que lá tem uma Porsche que, tipo, talvez é a minha cara. Não sei. Quero ver, hein? Então, vamos chegar lá agora, nós vamos ver. Bora lá, então. Minhas avaliadoras automobilísticas aqui, galera. E bom, já vai deixando o like nesse vídeo aí, se inscreve aqui no canal. Lembrando que eu tô fazendo aí uma rifinha de um iPhone 12 Pro Max, igualzinho esse meu aqui, por apenas R$2 e o link tá aqui na descrição desse vídeo. Já tá acabando, restam, se eu não me engano, pouquíssimos números. Já foi 90% dos números. Então, corre lá, garantir o seu número. Porque quanto mais números você tiver, mais chance você vai ter de ganhar esse celularzão aqui. Agora, moleque, o negócio é o seguinte. Vamos com a caminhonete, né? Porque, felizmente, o R8 já era. E vamos ver aqui como minhas avaliadoras automobilísticas vão se sair nessa. Bora lá, meu povo. Tô ansiosa. Bora, bora. Aí, rapaziada, chegamos aqui. Já tem logo uma Porsche aqui na frente, hein? Você é brabo, hein, mano? E híbrida. Aí, papai. Vamos ver o que nós vamos encontrar ali dentro. Eu já tô vendo aqui, ó. Um carro, mano, que a Camila falou, mano. Aqui no caso é a Porsche, velho. Porsche. A Camila falou que é a marca preferida da Alan Cummings. Eu já quero levar essa. Vamos ver essa já. Não, mas eu tô falando de uma vermelha que tá ali dentro. Eu gostei dessa já. Essa aqui já serve, né? Aham. Eu acho que pra mim também. Mas eu acho que tem uma ali dentro que é mais louca, hein? Então vamos ver. Vamos entrar nesse negócio aqui. Só que eles não vão expulsar nós, não. Por quê? Porque nós tem cara de delinquente. Não, nós tem cara de doido, né? Ó a Bruna. Eu já quero levar todos os carros, Mike. Eu gostei daquele branco, eu gostei desse aqui também. Gostei daquele lá de dentro lá. Até o tiozinho ali que tá dando um talento nas coisas ali, né? Mike, vamos. Vamos, vamos. Vai, vai. Eu tô gostando dessa loja aqui. Nós entramos aqui. Esse aqui combinou com nós, hein? Vermelho. Vermelho. Do jeito que você gosta. É, mas eu já tive dois carros vermelhos. É, então. Tem que ser um pouco, né? De vermelho. Dois carros vermelhos. Essa aqui é a nova M3, rapaziada, ó. Que louca, mano. Na frente. Essa é gruta, hein? Nos bancão. Tá louco, filho. Vai ali por dentro. Do jeito que é. Mano. Nervosa. Vai falar pra vocês o negócio. A que me encanta mesmo. Tipo assim, o que me chama a atenção. Tá aqui. Na nossa frente. Aqui no caso, ó. Temos duas aqui, ó. Porsche Panamera e Porsche 911. Ó, foram os dois carros que eu mostrei pra vocês. Naquele vídeo. Que vocês me ajudaram a escolher. Nossa, esse daqui. Pode levar esse. Esse aqui. Eu gostei do preto. Mas o que vocês gostaram lá era o azul. E o azul é aquele vermelho ali no caso. Não, não é aquele lá, né? Mas é o vermelho aqui, ó. Esse aqui, rapaziada. Bonito, mano. 911. Nossa, bonito mesmo, hein? Ah, não. Mas eu gostei desse preto aqui. Ah. Gostei desse preto aqui. O pretão? Ah, nossa. O preto é demais. Nossa, tá demais, mano. Será? Olha as rodas desse. Pelo amor de Deus. Olha aqui. Isso aqui é o Panamera. Panamera e híbride. Olha esse aqui. 911. Vamos dar só um bisu 911. Que louco, mano. A traseira dela. Nossa, isso é top, hein? Só aqui. Olha o banquinho ali atrás, galera. Bem pequeno, mano. Ai, meu Deus do céu. Vai tocar o alarme? Olha. Mano. Bruto, hein? Esse daí não, porque atrás cabe pouca coisa. Tem que ser aquele preto lá que cabe mais, entendeu? Pra gente poder viajar, mano. As malas das meninas, vai caber como. Eu vou falar pra você aqui atrás. Nossa, ele é pequenininho, hein? Ele é pequeno, pequeno. É, rapaziada. O negócio é assim, gente, né? Essa daqui parece que não tá vendo. Parece que é de alguém que tá aqui. Não sei se ela tá vendo. Deve ser do nome, né, mano? Porque, ó. Não, é pelo barulho. Agora aquela ali, ó. Essa daqui faz tempo que eu namoro ela, hein? É Panamera essa aqui, velho. Olha aí, rapaziada. Vamos dar uma voltinha nela pra vocês verem. Olha ali. Olha a traseira dela, jeito que é. Toma. Mano. Você é louco. Ei, mas essa aqui é grande pra estacionar na rua, hein? Não, eu não quero estacionar. Ah, Mike, você pode dar na minha mão que eu consiga estacionar. Vai, viu? Eu vou fazer que nem a baliza do Uno. Você não é igual a Uno derrubando tudo? E eu consigo andar com ela. Ah, consegue, sim. Quase bateu o Uno. Pior que eu mais faço ela andar aqui do que lá no Uno, né? Porque aqui é só acelerar, automático. É, então. Então, aí vai mais de boa, né? Vamos entrar aqui, rapaziada. E abrir ali pra nós ver. Nossa Senhora. Eita, pica. Mas acho que não é nem enxerga ali no painel, né? Nossa. Mas é muito baixinho. A gente já pode ir pra frente com ela? É? Fazer a baliza. Você vai arrancar o portão ali se você sair com ela, ó. Portão. 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 Ó, vamos dar uma entradinha aqui. Olha, rapaziada. Mano. Vamos ver. Caraca. É louco. Entra ali do outro lado ali pra você ver. Rapaziada. Bem bonita ela, hein, mano. Essa chavinha aqui, ela já fica fixa aqui? É, a chave é Keyless, né? A chave principal fica ali. Essa aqui é a principal, né? Isso. É só você pisar no freio e virar. Os caras fez isso aí pra, tipo, pra Porsche não perder a chave lá do esquerdo, será? Não. Lado esquerdo é o da partida das Porsche pra casa da corrida de Le Mans, né? É, então. É, tipo. Aí, manteu aqui, né? É. Porque não é no botão, é só ali mesmo que liga, né? É só ali, é. Vamos ver? Fechou? Eu amei. Isso aqui abre? Não sabia não, ó. Nossa. Ó, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eita, pega. Olha o volante mexendo. O botão pra tudo. O volante mexendo. Já ligou. Tá ligado. Nossa, sem barulho nenhum. É porque é elétrica, ó. Uma parte do motor. Tá ligada? Tá ligada. Olha, que ele virar aqui, ó. Ah, eu gosto desse barulho, olha isso. Olha aí, rapaziada. Viro no motor elétrico, mano, que brisa. Tem um relógio ali, ó, pra ver a hora, né? Falta lugar pra ver a hora aqui nos carros, né? Só vai ter a hora aqui. Mas deve ter aqui. Olha aqui atrás. Aqui, ali, o que que tem atrás? Aqui, ó, a arpa regular aqui atrás. Vamos ver? Olha. Já combinou comigo aqui, tô bonito assim? Tá. Combinou, hein? Vai ter que ser essa. E aí, se colocar aqui no outro motor, já entra no elétrico? É, ela tem quatro módulos de condução, né? O híbrido alto, que ele entra em modo híbrido automático, conforme você vai rodando. O Sport, que aí também ele entra automaticamente só no motor V6. E no e-power, quando você vai fazer tipo um alt-control, que ele entra junto no motor V6 e elétrico. Aqui ele tá ligado no elétrico. Nossa, incrível, mano, que não tem barulho nenhum. Não. Não, não tem barulho nenhum. Gente. Se acelerar também não dá pra ouvir nada. Não, nada. Com o elétrico. Não, ele não faz nenhum barulho. Nossa. Mas ele não tá engatado, ele nem mesmo. Ó. Sem ressonar. Que doido, ó. Nossa. Sempre no elétrico é o primeiro. Sempre no partido não é elétrico. Mano, céu. Né? Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Isso aqui é o quê? Um abre só a cortina e o outro abre o teto. Ah. E aí? Vamos ver. E daqui? Vamos ver. O gruto tem, eu acho que vai abrir, entendo, vai não? Não. Ah, uma é pra frente, outra é pra trás. Ai. Caraca. Aí. Vai, gente. Como o carro sabe, tem três pessoas dentro do carro. Ali, ó. Três bonecos sem cinto. Poderia ter quatro. É, então, deve ter um negócio que, tipo, que mede o peso de quem tá dentro, sei lá, né? É. Ou é? Sim. Barulhão, velho. Começou? Cortar o escape? Isso aqui dá pra deixar só o cano, não? Entendi. Mas dessa aqui dá pra deixar só o cano? Não dá, né? Ah, não dá, né? Ou dá, né? Dá, dá, mas a fábrica não recomenda. Eu falei. Mano, céu. Eu acho que eu tinha entrado nesse carro, galera. Eu acho que uma vez só, o Edu tava com uma, né? Aí, eu lembro que eu acho que nem cheguei a andar com ele. Mas, né? Espelho. Tem espelho. Tem espelho aí? Não, mas parece um espelho, velho. Olha lá, ó. Aí, aqui, ó. Só fechar, né? Ó. Nossa. Demais. Doide, hein? É o nosso coração, essa, hein? Não, mas agora fala aí. Ó. Vou até desligar aqui, ó. O carro, ó. Pronto. Desliguei. Vou lá de... Vou lá de sozinho, mano. Muita doideira. Os três que eu tinha mostrado eram a... Era o 911, que é igual aquele ali, só que era azul. Um igualzinho esse. E o outro era... O outro era um camaro. O camaro dos novos, né? É, um branco. Na votação aí, eu lembro que o azul ganhou, né? Uhum. Na votação? Sim, foi. E o camaro ficou longe. Ficou. Coitado. Mas tá vendo, rapaziada, ó, como que, tipo, como que às vezes dá aquela mudança, né? E agora? Eu vi agora, vocês acham que, tipo... Eu acho que é esse. É maior, né? Nossa, esse daqui é demais. Então, mano, você tá me ajudando aqui, velho. Tipo... Isso é perfeito. Tô indeciso, sabe? Canduzinho aqui pra trocar aqui. Eu nem vi lá atrás, né, como que é com as lanternas acesas. Eu vou dar uma olhada. Eu liguei aqui, que é pra pegar e dar uma olhada na lanterna traseira. Olha aí, rapaziada. A lanterna não é a dela. Nervosa, hein? Ela sobe aerofólio? Só quando ela tá funcionando. Levanta pra mim, por favor. Vamos ver. Ele vai abrir aerofólio, vamos ver. Nossa, nervoso, hein, mano? Top demais, hein? Ó, não. Esse carro tem muita funcionalidade, eu ia me perder. Acho que eu vou num desse, hein? Não, Mike. Esse daqui... Esse daqui eu acho que combina com vocês, né? Não, a galera vai gostar desse aqui também. O próximo carro do canal é esse daqui. Tem que ser esse, então, será? Ó, mas tem aqui também, tem aqui a BMW, tem aqui a Mercedes, tem essa BMW aqui. Sei lá, hein? Bonita, é bonita. Vou deixar, tipo, na mão da rapaziada, pra eles ajudarem a gente a decidir isso aí. É verdade? Bom, vamos agradecer ali, o vendedor ali. Entendeu a gente ali? Top demais. Vamos ver se ele faz no fiado, né? Daquele jeito. Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte, mano. Vocês viram ali, que nave, hein, tio? Que nave, hein? Tanto a 911, quanto a Panameira, né? Aquela BMW ali também. Vocês aprovaram o carro pelo jeito que vocês gostou. E tem mais ali também, né? Mas ele falou pra mim que tava pra chegar mais carro essa semana ainda. Então, talvez ainda a gente volte aqui. Se vocês quiserem vir junto, é claro, né? É, sim. Então, o negócio era ele soltar um carro desse aí no final de semana, né, Panameira? Pessoal. Aí já pedi demais, né? Bom, rapaziada, deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa olhada que a gente deu aqui nos carros. Será que eu levo mesmo a Porsche pra casa, mano? Deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo aí o comentário de todo mundo. Deixa o likeão aí, que ajuda a gente demais também. E bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu! Ui! Tchau, 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 tchau.